E aí galera, de boa? Espero que sim, aqui é o Bob e é o seguinte, esse é mais um vídeo de notícias e também um vídeo de agradecimento, pois chegamos aos 100 inscritos, é isso aí galera bom, então desde já, eu já agradeço a sua força, a sua inscrição e se não é inscrito, se inscreva né galera vamos continuar crescendo, muito obrigado a todos que vêm me acompanhando até aqui e vamos para as notícias então galera, notícias de jogos grátis, bom, o primeiro jogo grátis é o Far Cry 5, que ainda continua grátis galera pois é, Far Cry 5 ainda continua grátis, porém não está dando troféu, mas você pode jogar até zerar, o que é muito bom é, eu não sei ainda tá galera, se foi um bug, se vai continuar, até quando vai continuar aí, se a Ubisoft vai consertar isso aí mas você que baixou, ah e tem um detalhe também, isso é para quem baixou né, eu não sei se você por exemplo for baixar agora uma demo dele, se ele vai estar gratuito, mas pelo menos para quem baixou na época né, no dia 5 de agosto inclusive eu fiz um vídeo de notícias, vou deixar linkado para vocês aí, ele estava gratuito por um período né, e até domingo e domingo ou segunda, dependendo da região e hoje é terça-feira e eu ainda consigo jogar o jogo completo, certo galera? então você pode zerar aí até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu consigo jogar ele completo ainda se vai continuar, eu não sei, mas enquanto continua, aproveitem galera, é grátis! e aí e aí e aí Liberado! Bom, o segundo jogo grátis na verdade é uma beta que estará disponível no dia 12 de agosto. Ele ficará disponível no dia 12 de agosto até o dia 16 de agosto. É o jogo Back 4 Blood. Então galera, já estamos aqui no PS4. Vamos aprender como baixar a beta de Back 4 Blood. Nós vamos aqui em pesquisar na Play Store, obviamente. Vamos escrever aqui. Back 4 Blood, ela já apareceu. Então o jogo não vai aparecer beta nem nada do tipo. Vai aparecer essas três aqui. Ultimate Edition, Ultimate Edition. Vou ler aqui. Mas enfim. A gente vai colocar aqui nessa primeira. A Standard Edition. Vai aparecer aqui pra vocês. Olha lá. Comprar na PV. Aí nós vamos pôr pra baixo. Pôr tudo pra baixo. Tá galera? Aqui ó. Faz aqui. Até chegar aqui ó. Back 4 Blood, beta aberto. Tá? Nós vamos clicar aqui. Aqui. E tá aí. Vamos baixar. Bom. Eu já baixei. Então no meu caso aqui tá iniciar. Só que não dá pra iniciar tá galera. O jogo só vai estar disponível aí no dia 12 de agosto. Às 4 horas da tarde. E vai ficar disponível até o dia 16. Também de agosto. Beleza? Então é isso. Pra vocês acharem aí pelo console PS4. É só vocês fazerem exatamente o que eu fiz agora. Beleza? Então. Esse jogo aí. Repetindo aqui. Ele estará disponível no dia 12 de agosto. Às 4 horas. Até o dia 16 de agosto. Às 4 horas. Bom galera. É isso. Esse foi o vídeo. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência. Agradeço a sua inscrição. Se não é inscrito. Por favor se inscreva no canal. Compartilhe. Pra ajudar no crescimento. Deixe aquele seu like. Que também é muito importante. E é isso. Rumo aos 200. Vamos nessa. Fique com Deus. E fui que fui. E aí galera. De boa? Espero que sim. Enfim. Aqui é o tio Bob. E esse é mais um vídeo de notícias. É. E esse aqui é o Assoube galera. Ele. Diz outro pra galera aí o Assoube. É. O que que é? Fica quieto aí. Bom. Enfim galera. É. Vai ficar dando xilique agora. Bom. Sem mais delongas. Ele tá querendo atenção. Eu tô gravando o vídeo. Dá pra ser? Vai parar daqui. Já falei. Agora sim. É. É. Bom. Vocês já viram que ele vai ficar aí né. Então. Sem mais delongas. Vamos às notícias. É. É. É isso mesmo. Kontakt. É. Assim. Seon recebe o따�ząd aliás. Deixa como eles vão tirar o구�안. Temazão. MAN. ובarstangevel né car... Temazão... Temazão... Temazão. 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 Tchau. Temazão. Obrigado.